Aí ó, e parabéns também ao Hendrick né, emocionante ver o pai dele né, eu não sei com quantos anos eu vou até perguntar pro Cascão com quantos anos eu estreei no Guarani como titular, eu acho que era com 16 também, mas eu acho que esse menino, pra mim, pra mim é isso, é uma pião minha, pessoal e cada um que tem a sua né, não é verdade? Esse moleque vai ser bola de ouro, melhor jogador do mundo, esse menino vai ser um dos maiores talentos do futebol brasileiro de todos os tempos, o cara, o menino entrou, acho que 10, 15 minutos, não sei, teve duas chances pra fazer o Gua, deu arrancada, ele vai ser melhor que o Ronaldo Fenônia, escuta o que eu tô falando, ele só não vai ser melhor que o Romário, porque dentro da área ninguém foi melhor que o Romário, nem Pelé, pra mim, agora o que esse moleque joga é brincadeira, é arrancada, pé direito, pé de esquerda, velocidade é forte, então o Palmeiras deve ficar com ele até os 18 anos, 19 anos, depois Barcelona, Real Madrid, isso aí é o futuro dele, parabéns ao Hendrick, a família dele, a todas as pessoas que tomam, que ajudam ele né, a mamãe dele, esse moleque vai ser muito melhor que o Ronaldo Fenônia.